Tinha uma investigação contra ele que o Bolsonaro conseguiu enterrar durante o governo Bolsonaro, o delegado do caso foi transferido e tudo mais, a investigação morreu, porém, aquilo levou a uma investigação na Polícia Civil do Distrito Federal, essa sim começou a andar, teve uma operação no mês passado que prendeu o sócio do Renan Bolsonaro, prendeu um laranja e teve busca-apreensão na casa do Renan Bolsonaro. Nessa busca-apreensão, pegaram o celular do Renan Bolsonaro. Pois bem, pegaram o celular dele e aí o que aconteceu? A Polícia Civil não conseguiu quebrar a senha do celular do Renan Bolsonaro. Diz aí a polícia que quanto mais moderno for o celular, mais difícil é de quebrar a senha e que varia de celular para celular. Como é uma coisa aleatória, ou seja, o sistema não sabe qual é a senha, quando ele vai quebrar a senha ele vai tentando milhões de combinações. E aí com alguns celulares se consegue em poucas horas, com outros celulares demora muito mais. No caso, o Renan Bolsonaro tinha o melhor iPhone, que é o 14 Pro Max, e aí esse celular é mais demorado. Porém, passaram-se três semanas. Faz 20 dias, quase três semanas. A Polícia Federal se ofereceu no segundo dia. A Polícia Federal falou, ó, sabemos que o celular dele, pelo que foi noticiado esse aí, a gente tem como quebrar isso aí em pouquíssimo tempo. A gente já tem expertise em quebrar esse novo iPhone, o iPhone 14. Agora vai ter o 15, né? Foi anunciado. Tá, mas enfim, o 14, que é o mais novo, a gente sabe quebrar bem. O aparelho para quebrar a senha de celular usado pela Polícia Federal é o mesmo usado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Mas aí eu conversei com algumas pessoas que disseram, Mas, Thiago, tem técnicas que você usa no mesmo aparelho? É como você fala, olha, uma pessoa que faz maquiagem, você dá o mesmo pincel para uma e para a outra, uma vai fazer a maquiagem mais rápida, a outra vai demorar mais. Uma pode ficar melhor, a outra pode não ficar tão bem. Então imagina que você tem um aparelho, pode usar assim ou assado. E a Polícia Federal tem técnicas, exatamente, porque quebra muito mais celulares, principalmente novos aí, muito mais por ano do que outras polícias, e ela já sabe quebrar mais rápido. Então, a polícia ofereceu. Ok, a Polícia Civil estava relutando, porém, agora aceitou. Quebremos as senhas do celular de Renan Bolsonaro. Então a Polícia Federal vai entrar no caso, então nos próximos dias já teremos aí todo o conteúdo do celular dele. E a Polícia Federal entrou no caso, e logo que a Polícia Federal entrou no caso, o que aconteceu? Vaza a informação, e vaza pela Polícia Civil, que o Renan Bolsonaro assinou o contrato com o laranja dele, que foi preso. É uma operação estranha, eu vou falar. Por quê? Porque foi preso o sócio do Renan Bolsonaro. O Renan Bolsonaro e o sócio dele, que também era instrutor do tiro dele, eram, são acusados, eram não, são acusados aí, investigados por fazer um esquema aí com empresas fantasmas, dinheiro público e utilizando laranja, tá? Então tinha empresas de fachada e utilizando um laranja. O laranja foi preso, o sócio do Renan foi preso, o Renan não foi. Estranha, né? Por que não prendeu o Renan também? Pois bem, aí agora descobre-se o quê? Ah, tava faltando aí algo que ligue ele diretamente ao laranja? Não falta mais. A polícia descobriu um contrato assinado do Renan Bolsonaro com este laranja. Tem até, colocaram foto do contrato aqui, que eu vou te mostrar a foto do contrato. E não é apenas um contrato, é um contrato que tem muitas páginas, mas é um contrato de exclusividade. Aí você fala, caramba, exclusividade. É, tá aqui, ó, foto do contrato. Academia de Tiro 357. Aí, ó, das partes. Contratante. Aqui não vai dar pra ler muito bem, porque essas coisas... Mas contratante. Jair Renan Vale Bolsonaro. Aí, filho de não sei quem, lá, 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 CPF e tal. Contratado, 357 Clube de Tiro. Clube de Tiro? Cursos e treinamentos táticos. Aí, representante legal da 357. Cursos e treinamentos. Aí, dá pra ler aqui o nome do representante? Marcos Aurelio Rodrigues. Quem é Marcos Aurelio Rodrigues? É o laranja do Renan Bolsonaro. Segundo o Polícia Civil aí, está investigando. Fala, peraí. Então, ele fechou um contrato com o laranja. É, é um contrato pra que ele, Renan Bolsonaro, divulgasse o Clube de Tiro. O que a polícia está investigando é o seguinte. Tudo indica que esse Clube de Tiro não era do Marcos Aurelio Rodrigues. Está lá como representante do Clube de Tiro no contrato. Não, ele era laranja na empresa e ele era apenas funcionário, no máximo, se é que era. E quem realmente era dono da empresa era o sócio do Renan Bolsonaro. É isso que a Polícia Civil está investigando se era assim mesmo. A Polícia Civil também está investigando que esse e um outro Clube de Tiro estavam sendo utilizados pelo sócio do Renan Bolsonaro pra ele diziava armas. Não foi divulgado ainda como. E aí, ele vendia essas armas que ele conseguia ilegalmente. Então, era uma venda ilegal. E isso tudo acontecia e movimentava muito dinheiro. Pra piorar, o que acontece é que o sócio do Renan Bolsonaro utilizava este laranja em vários negócios. Muitos deles em que o Renan Bolsonaro também figurava. Nesse contrato, o sócio do Renan Bolsonaro também assina com esse laranja. Era um contrato pro Renan Bolsonaro fazer publicidade exclusivamente deste Clube de Tiro. Não pode falar de outro Clube de Tiro, dizia o contrato que foi assinado entre as partes, o Renan Bolsonaro como contratante. Eu nunca vi o cara contratar um negócio que dá exclusividade pra ele mesmo. A não ser que o negócio já era dele mesmo. Aí ele fala, óbvio. Tá. Aí, o que acontece? No caso desse laranja, o que mais liga ele ao Renan Bolsonaro é que a polícia civil descobriu. E a polícia federal também já sabia lá no ano passado que o Renan Bolsonaro cedeu pra ele no ano passado aquela empresa Bolsonaro Júnior, que era uma empresa do Renan Bolsonaro, que estava faturando 4 milhões por ano. Você fala, pô, peraí. Ele vendeu a empresa dele? Então, o Renan Bolsonaro abriu aquela empresa, foi investigado pela polícia federal, o Bolsonaro enterrou a investigação, mas ganhou grana. Comprou uma mansão, morava numa mansão em Brasília, agora tá morando lá em Balneário Camburu, na frente do mar. Quer dizer, ficou rico o Renan Bolsonaro. Ele não era rico e hoje ele é. A empresa o deixou rico. Então, ele abriu a empresa, cresceu a empresa aí, por meios espúrios ou não, e aí ele vendeu a empresa dele? Não. Ele deu de graça a empresa. Como assim deu de graça? Deu de graça. Ele assinou um contrato dando a empresa pra esse laranjo. Por que que ele deu de graça a empresa? Exato. É por isso que a polícia diz, ele era um laranja. Ele transferiu a empresa pra outro nome, mas a empresa ainda é dele. E quem lucra com a empresa ainda é ele. O laranja fica com uma partezinha. Por quê? Porque aí ele comete crimes ou faz o que quiser com a empresa e a justiça vai atrás depois de quem? Do laranja. Não vai atrás dele, porque ele é o dono oculto da empresa. E isso é crime. Ainda mais se a empresa está sendo investigada por inúmeros crimes. E aí você fala, peraí. Então, os crimes não foram cometidos pelo atual dono da empresa e sim pelo sócio oculto da empresa, que é, segundo aí a polícia está investigando, o Renan Bolsonaro. Então, essas são as acusações que agora a Polícia Federal vai pra cima. E veja, a Polícia Federal vai pra cima e hoje não tem mais o papai do Jair Renan Bolsonaro, que é o Bolsonaro, com a caneta BIC mágica dele, pra transferir delegado de posto, pra ameaçar os agentes da investigação, pra ameaçar o superintendente da Polícia Federal. Porque, imagina, investigação contra o Renan, Polícia Federal de Brasília. O que você acha que o Bolsonaro deve ter falado para o superintendente da Polícia Federal de Brasília? Você acha que deve ter sido uma conversa amigável? O que será que o Bolsonaro não fez chegar ao diretor da Polícia Federal de Brasília? O que será que os bolsonaristas não fizeram chegar ao delegado do caso e aos agentes que estavam no caso, na investigação, que provou ali muita coisa contra o Renan Bolsonaro, provou que ele ganhou um carro elétrico de uma empresa que depois ganhou contratos com o governo Bolsonaro. A empresa que colocou lá, fez toda a decoração do escritório da empresa dele, tudo em mármore, caríssimo, ganhou mais de 15 ali permissões e contratos com o governo do pai dele para, também, exploração de minérios, para mineração. Aí você fala, peraí, então você dá aqui presentes para o filho do presidente, aí você ganha contratos com o governo do presidente. Peraí, isso é claríssimo crime. Virou o lobista, o Renan Bolsonaro. Então aí a Polícia Federal já tinha isso tudo. Agora imagine que entrando novamente no caso, isso tudo vai ser puxado para essa investigação para entrelaçar. Então vamos entrelaçar aqui os crimes. Tem aí desvio de armas, tem aí venda ilegal de armas, deve ter aí sonegação, tudo mais. Mas, ó, temos aqui também, ó, o cara é lobista, ó, advocacia administrativa, né, usando o cargo do pai dele para conseguir coisas, tráfico de influência, entre outros crimes. Aí a situação tende a piorar cada vez mais, eu vou te falar. Hoje, todos estão em situação péssima. Alguns cometeram muito mais crimes do que outros. Mas hoje, se falar, quem será que vai preso primeiro dessa família, não tá errado apostar no Renan, hein. Não tá nada errado. Inclusive, falar, ó, será que a Michelle vai ser presa? Se eu falar, ó, será que amanhã vão prender a Michelle e o Bolsonaro? Eu, Thiago, acredito que amanhã não. Vão prender amanhã o Jair Bolsonaro? Pode até ser, mas eu acredito que amanhã não. E o Flávio e o Eduardo? Eu te digo, eu ficaria extremamente surpreso se acontecesse isso amanhã. E o Carlos Bolsonaro? Eu já falo, ó, não tem poro privilegiado também, é outra coisa, pode ser. E o Renan? Eu falo, é, surpresa não seria. Já tá entrando aí no top aí dos membros da família Bolsonaro. Veja, é uma luta, esse pessoal é competitivo. Uma competição pra ver quem vai ser o primeiro ou a primeira a ser preso. Só quem tá atrás nessa aí é a Laurinha, né, Laurinha. Eu peço aí sua inscrição no canal novamente e seguiremos aí na luta contra todos esses malditos aí e pra que o nosso Brasil melhore. Falou.